O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos e de matérias-primas de origem agrícola do mundo e apresenta ainda um grande potencial de crescimento. Não há dúvidas de que uma agricultura que seja econômica, social e ambientalmente sustentável levará cada vez mais o país a um lugar de destaque como uma das maiores potências agroambientais do planeta. Entretanto, fóruns globais que avaliam a sustentabilidade da agricultura em âmbito mundial, reiteradamente, posicionam o Brasil entre os países que apresentam um dos piores desempenhos agroambientais. Assim, eles consideram que o país protagoniza a partir da adoção de diferentes tecnologias uma verdadeira revolução produtiva baseada na adoção de sistemas sustentáveis de manejo do solo e na intensificação sustentável do uso da terra. Para contrapor as posições desfavoráveis, o país necessita urgentemente estar munido de métricas e indicadores gerados a partir de dados técnicos-científicos robustos, capazes de avaliar o real desempenho de sua agropecuária, facilitando o negociar em defesa de seus interesses. Os indicadores agro-socioambientais constituem um conjunto de informações quantitativas capazes de identificar e monitorar os impactos ambientais, sociais e econômicos relacionados às atividades agropecuárias. Esses indicadores subsidiam a tomada de decisão por partes de agentes governamentais e da iniciativa privada, estabelecendo informações de grande valor estratégico, auxiliando nos processos de planejamento agroambiental e de gestão de políticas públicas, tanto na esfera federal como nas estaduais e municipais, permitindo identificar aspectos sensíveis e pontos fortes, modelar cenários e traçar tendências. Dessa necessidade, surge o projeto IS Agro, iniciativa da Embrapa Solos, em parceria com a Embrapa Agrobiologia, Embrapa Meio Ambiente, a Diretoria Executiva de Pesquisa e Inovação e com o Serviço Geológico do Brasil, CPRM. O projeto foi concebido para prover informações estratégicas aos órgãos governamentais, especialmente ao Ministério da Agricultura e Pecuária, em apoio aos esforços de monitoramento da sustentabilidade da agropecuária nacional. O projeto visa também propor novas métricas e indicadores para o monitoramento, formulação e a implementação de políticas públicas de interesse do setor agropecuário. Indicadores serão processados e atualizados automaticamente em ambiente digital e disponibilizados no Observatório da Agropecuária Brasileira, Mapa, no geoportal Pronassolos, dentre outros veículos de divulgação de dados. Deste modo, o projeto IS Agro tem como grande objetivo adequar à realidade brasileira as métricas e os indicadores agro-socioambientais que possam traduzir o real desempenho da agropecuária nacional, criando, em um ambiente digital, uma eficaz ferramenta de apoio ao planejamento estratégico, promovendo a sustentabilidade, valorizando o agricultor brasileiro e elevando o Brasil a uma merecida posição de destaque no cenário internacional. Legenda Adriana Zanotto